Marcelo, hoje estamos aqui no Ablox. Valei! Desastres naturais. Ai, Eduarda, eu tenho medo. Aonde que a gente vai se esconder? Marcelo, não sei. Eu estou subindo aqui, um lugar aqui. Tem uma casa de surfista aqui. Eduarda, eu não quero me esconder, não. Eu quero é férias, minha filha. Eu vou pegar uma prancha daquela ali e vou surfar, tá? Dá licença. Marcelo, você nem sabe surfar, Marcelo. Eu esqueci, não sei mesmo, não. Aonde que a gente vai se esconder aqui? Eu estou com medo. Eu também não sei. Eu estou subindo. Olha, tem um negócio aqui, ó. Ó, daqui é menos de um minuto, Eduarda. Vai acontecer algum desastre, então é melhor de se proteger. Tu acha que a melhor forma da gente se proteger é... Ai, não, não é não, não é não. É sim, eu não vou sair daqui do telhado, não, filho. Eu quero ver isso acontecendo. Porque eu acho que esse vulcão não vai nem explodir, não vai. Eu vou ficar aqui atrás da casa, gente. Eduarda, não vai acontecer nada. Não vai acontecer... Uai! Eita, 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 eita. Gente, o que a gente faz aqui nessa... O vulcão está em erupção. Desliga a tomada do vulcão, desliga a tomada do vulcão. Desliga a tomada do... Meu Deus! Sai daí, Marcelo, sai daí. Prazer. Meu nome é Marcelo e eu vim fazer companhia pra você, tá? Você não tem vergonha nessa tua cara, não, né? Não tem, eu tenho medo, filho. Não é nem vergonha, não. Você não tem um pingo de vergonha nessa tua cara, não. Mas tá passando longe, Eduarda. Vai nem chegar aqui. Ai, meu Deus! Jesus de Maria, senhora. Cabeças rolaram ali, filho. Cabeças rolaram. Não, parou, parou. Não vai vir mais nada, não, Eduarda. Marcelo, pois vai. Meu Deus, tá vindo tudo. Tá vindo tudo. Foi! Ai! Cabeças rolaram. De quem? A minha. Marcelo, vamos subir no prédio. Vamos subir no prédio. Eduarda, eu morri, tá? Morreu como, Marcelo? Um menino me chutou, fui parar 50km fora daí. Meu Deus, eu tô aqui com uma menina chamada Pudim. Vambora, Pudim, vambora. Eduarda, eu tenho uma notícia que o céu ficou preto. Vai chover e eu vou estar aqui em cima, bem de novo. Muitas coisas podem acontecer, né? Talvez chover pode ser uma coisa não tão grave. Eu tô aqui no topo do prédio. Meu Deus, meu Deus. Começou uma tempestade. Eu vou pra cima das nuvens. Eu vou sair dessa tempestade. Corre daí, mulher. Nossa, deu certo não. Tô dentro da nuvem. É, não corre não. Ai, morri, morri. Tá eu e a Pudim aqui de volta, galera. Fala aí, Pudim. Poucas palavras, ela é. Ela é de poucas palavras. Marcelo, vamos passear aqui na roda gigante. É o quê, Eduarda? Eu adoro roda gigante. Qual é a cor que a gente vai ficar? Ah, e aquele azul ali, ó. Aquele azul, Eduarda. Ah, o ciano, o ciano. Vamos, vamos, vamos. Calma, calma. Já dá pra entrar. Vem cá. Entrei, Eduarda, vem. Sentei, sentei. Não sentei, Marcelo. Mas eu tô aqui. O único problema é que veio 80 pessoas dentro da mesma cabeça. Veio até o Kanye West aqui, ó. Gente, gente, não faz isso, não. Pessoal. Gente, eu vou morrer, galera. Vamos parar. Senta no banco aqui, Eduarda. Tenta sentar no banco, pelo amor de Deus. Eu vou morrer. Como é que a galera me matou, mano? Vem! Como é que a galera me matou? A gente morreu e não foi nem pelo desastre natural. Foi por causa do homem aqui pulando o negócio. É o cabeçudo do Kanye West aí, ó. Flash. Eduarda, para por favor, o pessoal vai achar que você é maluca. Eu tenho outra dancinha pra você aqui, ó. Qual? Ei, ei. Uh, 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 uh. Para com isso, só maluca! Eu sou maluca mesmo e ninguém vai me pedir de você, não. Peraí! Passando aqui para lembrar para vocês que os bonecos da Luta e do Marcelo já estão disponíveis em todas as lojas do Brasil. Além disso, também já está disponível no site, então corre lá para garantir o seu, ó. Eles são meus. Marcelo, é o foguete. Atenção, é o foguete. Eduarda, vamos... A pessoa já começou me empurrando, velho. Tu viu eu caindo? Eu vi, Marcelo, eu vi. O pessoal já tá me empurrando, não tem um dia de paz. Fih, eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou conseguir entrar no foguete. Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Vai, Eduard, entra! Eu entrei, eu entrei, eu entrei no foguete, eu entrei, eu entrei. Eu entrei também, hein, Fih. Tem espaço pra cinco aí? Fih, eu vou sentar numa cadeira aqui. Sentei. Eduarda, não tem cadeira pra eu não, Fih. Eu vou ficar em pé. Mas fica aí, tenta achar uma cadeira pra você, Fih. Não tem cadeira, lá em cima tá tudo ocupado. Lá embaixo também? Tá, Eduard, pior que tá. Eu quero que eles botem pra esse foguete subir, hein. Vambora, vamos decolar o foguete. Vamos decolar, galera. Hey, ok, I'm decolating. Meu Deus, vai decolar. Tá vendo? Tô vendo, Marcelo, tô vendo. Vai decolar o foguete. Decola logo, tá tudo pegando fogo. É verdade. Exato, vai queimar aí, Fih. Gente, 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 o negócio vai queimar o foguete. Decola logo. Não, o foguete vai quebrar. Não, o foguete vai quebrar, gente. O foguete tá pegando fogo. Atenção, o foguete está pegando fogo. Mentira que ele não vai decolar. Não vai decolar, Marcelo, não vai. Já destruiu. Vai decolar. Meu Deus, decolou. Eduarda, é a primeira vez em anos que eu vejo o foguete decolando, mas aí depois ele explodiu. A decolagem dele foi uma bela explosão. Foi, eu achei até bonito. E te digo mais, cabeças rolaram. Rolaram, e não foi a minha. Cabeça de cabelinho. Sabe o que a gente vai fazer, Eduarda, pra comemorar? O quê? Vamos dançar! Vambora! Agora vai dar certo. Vamos, Eduarda, vamos. Tenho certeza que pode dar certo agora. O que você... Qual que é a sua melhor estratégia pra esse mapa? Subir até outubro. Vamos subir, vamos subir então. Tá preparado? No topo do mundo... Cadê tu, Eduarda? No topo do mundo mesmo. Eu encostei no menino, eu saí, eu tô jurando até agora. Que menino? O menino que tava junto com a gente. Eu tô bugando, gente. O que é isso? Marcelo, ó, eu tô aqui no meio do azul do céu. Ali embaixo tem a lua. Lá em cima tem o sol. Tem várias nuvens aqui. Gente, eu chego a estar bugando. Meu pixel da minha boneca tá bugado. Olha isso! Gravar o PC, hein? Nossa, vai mesmo. Eu falei, ah, eu vou pro topo do mundo. Eu fui pra além do mundo, né? Não existe nada aqui. Você prometeu e fez. Tá vendo? É, eu sou uma mulher de palavra. Eu cumpro as minhas promessas. É horrível, é. Pelo amor de Deus. Marcelo, atenção. Terão três desastres naturais ao mesmo tempo. É o quê? Eu nunca vi isso, Eduarda. Também não. E agora? O que a gente faz? Vou comer uma batatinha aqui. Cuidado, tem um pinguim. Ó, pinguim, velho. Tem um pinguim aqui. Eu só coloco ela na casa. Ó, pinguim, ajuda. Ai, que isso, gente. Para de bater no amigo aqui. Nós vamos. Vamos, Eduarda. Olha só, vamos fazer o seguinte. Vai rolar três desastres naturais aqui. E vamos tentar se esconder. Eu queria subir no telhado. Como é que sobe no telhado? Como? Eu vou ficar olhando lá fora. Porque, ih, o céu está preto. Não tem como. Meu Deus. Terremoto. Meu Deus, terremoto. Fleste forte e tempestade de trovões. Tá, vai ter trovão, terremoto e também vai rolar raio. Marcelo, eu vou sair de dentro desse estabelecimento aqui, ó. Eu também. Eu estou tentando, só que tem muita... Ai. Ó, sair de dentro do estabelecimento. Ai, cuidado. Aqui tem um raios. Olha os raios do trovão. Meu Deus, é alagamento. 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 Meu Deus, eu estou indo para a escada. Eu estou indo para a escada. Eu também, eu também, filho. Eu estou tentando ir para a escada. Não tem como, Marcelo. Não tem como. Acabou para nós. Olha que escada aqui, mulher. Eu já estou indo. Eu estou tentando enxergar, irmão. Acabou. Deu ruim, gente. Deu ruim. Tchau, Eduarda. Tchau. Tchau, gente. Olha só. O caos aconteceu. Começou uma batata. Veio três desastres naturais diferentes. O pinguim me empurrou. Câmbio, Dili. É complicado. Chega de ser uma gracinha aí, viu? Marcelo, estamos aqui novamente no prédio do Roblox. Eu estava, Eduarda. Eu encostei uma pessoa e eu fui parar no espaço. Igual você. Meu Deus do céu. Eu estou com medo de encostar nas pessoas. E dá ruim, Marcelo. Eu estou, eu estou, eu estou, eu estou assim, longe de tudo e de todos, entendeu? Pois fique. Pois fique. Não fique perto mesmo. Olha lá. Olha lá. Encostei na menina. Fedorenta. Feosa. Eu vou subir. Tem um pinguim soltando magia lá embaixo. Eu não quero saber o que esse pinguim vai fazer comigo, não. Esse pinguim é poderoso. Não pega nem, não. Sim, vou ficar aqui na ponte. Você vai fazer o que na ponte, mano? Meu Deus, é chuva de meteoro. É chuva de meteoro. Aí, complica, pesou o clima. Corre, galera. Corre, corre. Vamos ficar. Corre, Eduarda. Vamos ficar aqui fora ou aqui dentro, né? Eu acho que é melhor, porque lá fora tu vai levar uma meteorada na cara. É verdade. Eu vou ficar aqui embaixo, gente. Vou ficar, ó. Pronto. Aqui a galera está tudo se protegendo. Meu Deus do pinguim, tá ali. Eu tenho medo daquele pinguim, gente. Eu também. Eduarda, ele é o pinguim do mal. Para mim, todo pinguim era do bem, enfim, né? Gente, esse réplique aqui está diferente, viu? Comeu uma maçã. Comeu uma maçã. Ele gosta de maçã. Eu vou dançar para ele, ó. Vamos lá. Ei. Dançou! Ele dançou! Ele dançou! Ele está dançando comigo! Gostei, gostei. O Happy Feet está dançando comigo! Happy Feet. Happy Feet. Deixa eu... Dança clássica. Mas, Eduarda, por que a gente está comemorando isso? Vai, Marcelo, porque ele dançou comigo. Ele é um pinguim. Ele está dançando contigo, pinguim! Ele está dançando comigo! Ele está dançando comigo, pinguim. Vamos lá. Ei. Ei. Uou. Tchau, pinguim. Meu Deus! Ele mergulhou no chão. Esse é muito... Pinguim, não façam isso em casa. Eu não sei. Eduarda, eu estou falando porque às vezes tem um pinguim que eu assisti a gente. Marcelo, o pinguim não assiste a gente, Marcelo. O pinguim está lá no polo. Em algum polo. Em algum polo. Seja norte ou sul, né? É, está em algum polo ele. Me joguei aqui, gente. Deu vontade e eu fui. Então é isso, galera. Beijo todo por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, aproveita, ativa o sininho. Meu Deus, uma Hello Kitty, ovelha gigante. Ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Ó, passa lá no canal, Marcelo. Se você quiser esse vídeo, eu vou mostrar a cara dele. E se você quiser continuar assistindo o meu canal, é só que só com esse vídeo, gente. É de graça. Pode clicar. Me cair, irmão. Um beijo. E tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.